Uma viatura ligeira despistou-se esta manhã na estrada de Valdecanas e acabou por cair numa ravina, como de resto conseguimos ver na imagem. O alerta para este acidente foi dado às 11h29. A condutora, uma mulher de cerca de 60 anos, sofreu ferimento, já foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mas falámos há pouco aqui com o marido e ela encontra-se bem, embora, claro, naturalmente, depois de sofrer este acidente, estará consternada e com ferimentos considerados ligeiros, por isso foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Eu vou perguntar aqui ao senhor, marido desta vítima, o que é que nos pode dizer sobre este acidente? Presumivelmente, portanto, ela vinha de casa, como já é, relativamente perto, cerca de dois quilómetros, vinha para uma consulta, vinha dentro do timing, portanto, não tinha que vir a correr nem depressa, portanto, vinha nos vagares dela, segundo aquilo que me pareceu e aquilo que ela me transmitiu, viria a 20, 23 quilómetros à hora, portanto, o que é, enfim, bastante devagar e, entretanto, sentiu o carro a fugir, o carro parecia que tinha manteiga na estrada e, portanto, não o conseguiu segurar, foi lá parar abaixo, portanto, à rabina e, pronto. Estão acionados os meios, vieram os bombeiros, a polícia, como é normal nestes casos e agora estamos à espera que venha o revoque para rebocar o carro, mas sendo que vai ser necessária uma grua para tirar o carro, enfim, do sítio onde está. A senhora vinha a descer, no sentido descendente. Exatamente. Portanto, o carro acabou por se despistar ainda antes desta zona de curva, esta zona aqui não é propriamente uma zona de curva. Quero dizer, tendo a estrada à configuração que tem, deduzo que o carro entrou, digamos que em patinagem, e foi deslizando, foi deslizando e ela não o segurou e com o azar de que não havia, portanto, aquela faixa de proteção separadora das bermas e da estrada, precisamente neste sítio está partida ou não tem, tem apenas umas pedras e, portanto, não travou, digamos, com o carro. Não impediu esta queda. Falou com ela, como é que ela estava? Falei, estava bem, ela é muito positiva e é uma pessoa, enfim, que ultrapassa tudo, esperemos que ultrapasse isto também, no final de contas, nós que estamos alheios a isto, acabamos por ficar mais preocupados porque, pronto, não sabemos verdadeiramente qual é o ponto da situação, embora me parecesse, e falei com ela, embora me parecesse que ela estivesse calma, tranquila e etc, de qualquer maneira, é sempre uma queda de cerca de 5 metros que pode causar problemas e ela tem problemas a nível de coluna e não só e, portanto, pode ser complicado, mas presumo que esteja bem. E agora, neste momento, aguarda a chegada de uma grua para retirar o automóvel? Neste momento, e encetadas todas as diligências junto da companhia de seguros, portanto, o carro vai ter que ser retirado daqui, à partida, e segundo a minha muito modesta opinião, um revoque só não vai conseguir tirá-lo porque é muito acidentado ou para o tirar parte do carro todo, presumivelmente eu acho que o carro irá para a sucata, mas pronto, veremos depois, mas admitindo a possibilidade de ter alguma recuperação, pois obviamente que uma grua provocará menos estragos e tirará mais facilmente e depois vamos ver. A posterior, o importante é ela estar minimamente bem e não ter sofrido nada que à partida aparenta está tudo ok. Tudo bem. A sua esposa saiu pelo próprio pé ou foi retirada pelos baixos de corpo? Sinceramente, não lhe sei dizer porque eu passei aqui, ela telefonou-me a dizer que tinha saído neste sítio, eu quando passei olhei para todo lado, não vi vestígios de, cheguei ali acima, portanto, ao miradouro, liguei-lhe, ela atendeu e disse, não, não, eu estou na rabina, eu estou cá em baixo e depois foi tirada, presumo que por uma questão de precaução, com aquela maca que é puxada com cordas e não sei quanto e portanto vinha toda travada, mas estava sorridente e estava, digamos que, a dizer para eu ter calma e que as coisas estavam bem, portanto. É um bom sinal, então. Muito obrigada por os seus esclarecimentos, por ter estado connosco em direto, o amarido da vítima deste acidente, aparatoso acidente de aviação que acontece na estrada de Valdecanas. Logo após o miradouro do barbado dos picotos, no sentido descendente, esta mulher seguia sozinha neste veículo ligeiro, deslocava-se, aliás, para uma consulta no hospital, quando, por razões que ainda estão por apurar o veículo, entrou em despiste, acabou por sair da estrada e caiu nesta zona de ravina. Esta zona aqui não tem proteção, é uma zona que está com um muro já destruído, mas já de algum tempo, imediatamente antes de quem vem a subir, tem muro de pedra e logo a seguir, logo a seguir a este local deste acidente, tem um rail de proteção. Mas, precisamente no sítio onde a viatura caiu, não existe qualquer proteção e terá sido essa falha que foi, então, aproveitada, digamos assim, no despiste para a queda do veículo nesta ravina, ainda com uma altura considerável, como de resto conseguimos ver. Os bombeiros sapadores de Coimbra vieram rapidamente ao local. O alerta foi dado às 11h30 da manhã. Vieram rapidamente ao local, como ouvimos o marido da vítima descrever, estabilizaram-na ainda junto ao automóvel e retiraram-na numa maca devidamente estabilizada e depois foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Estava consciente, orientada e foi considerada ferida ligeira. Nesta altura, e tendo em conta as características do terreno e o local onde ficou o veículo, será necessária uma grua para que possa retirar o veículo, uma operação complexa, que se adivinha complexa e que, neste momento, ainda não começou. O alerta foi dado, então, para este acidente às 11h30 da manhã. Nesta altura, os meios de socorro já desmobilizaram, assim como as autoridades. Está apenas o familiar desta vítima a aguardar a chegada do reboque e de uma grua para que possa retirar este automóvel do local onde acabou por ficar imobilizado após o despiste.